Eu vou mostrar agora um estudante de 18 anos morreu depois de cair de um ônibus. O ônibus estava super lotado, ele voltava da universidade para casa e viajou com a bolsa presa na porta. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Nesta parada de ônibus começava a última viagem da estudante Camila Mirelli Pires da Silva, de 18 anos. Como sempre fazia, a jovem pegou o ônibus para ir para casa. O coletivo saiu da cidade universitária super lotado e a estudante encostada na porta. Esta amiga, que preferiu não se identificar, estava ao lado de Camila. Quando a gente subiu pela porta do meio, ela também subiu e a mochila dela ficou presa. O ônibus seguiu viagem e na outra parada, ele queimou a parada e ainda em movimento, mais à frente, ele abriu a porta de trás, ainda em movimento e ela foi arremessada. Como foi a porta do meio que foi aberta, pode ser que tenha sido a traseira do ônibus que possa ter batido nela. Foi resgatada pelo SAMU, chegou com vida à unidade médica, mas ela não conseguiu registrar os ferimentos. No velório da adolescente, o clima não podia ser diferente. Uma profunda tristeza tomava conta dos familiares e de cada um dos amigos da estudante de biomedicina. Fica aquela lembrança de que ela ocupava um espaço muito grande na gente e onde ela chegava, fazia tudo, reluzia. Era linda a amizade dela com a gente. Vocês querem justiça, com certeza. E justiça será feita. Eles podem aguardar.